Olha o fígado, olha o fígado, eu tô vendendo fígado Pregou as suas maquiagens e eu estou trocando pelo meu fígado Oi Ué, o que você tá fazendo? Oxe, dinheiro do salário não tá dando pra nada não Meu, tu não ouviu falar nos vídeos da Kim Rosa Cuca não? Lá ela ensina a fazer todas as maquiagens que você precisa E o melhor, sem gastar nada É mesmo? Sabe, você devia pegar esse dinheiro que você tá agitando aí pra comprar maquiagem e comprar um pente Porque o seu cabelo tá agitando Oi, cara de boi Como vocês curtiram muito o vídeo da semana passada Aqui estou de novo comprometido com mais um vídeo de kit de maquiagem caseira Feito com muito carinho para vocês Porém, vocês sabem que eu sempre ensino maquiagens aqui Sem que vocês tenham que gastar nada Já estamos no décimo primeiro vídeo Então veja o quanto eu fiz você economizar na sua vida Tá encarecidamente isso aqui Eu queria mostrar pra vocês a minha mais nova criação Gente, tá vendo esse batom na minha boca aqui? É a cor mais linda do mundo Combina com qualquer tom de pele Combina com qualquer formato de rosto Combina com qualquer ocasião que você for usar É um batom incrível É o meu batom É o batom Kim Rosa Cuca para T-Blogs É um batom que eu fiz com muito carinho Ele é meio mágico, você sabe? Porque ele vai pegar o tom da sua boca E vai se transformar em cima dela Criando um tom perfeito Esse sim eu gostaria muito que vocês comprassem Que vocês estivessem na casa de vocês Porque seria como ter um pedacinho de mim com vocês Pousa para o comercial Para você adquirir o seu batom Kim Rosa Cuca Mate Da T-Blogs É só você entrar no site www.tblogshop.com.br Também vou deixar o link direto aqui na descrição do vídeo É só vocês clicarem nele e comprarem Que ele vai chegar na casa de vocês Se você quer um próximo vídeo de kit de maquiagem Já sabe, clique em gostei aqui embaixo desse vídeo Ele atingindo 30 mil curtidas Eu já começo a trabalhar no próximo vídeo de kit de maquiagem Comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos Porque vocês estão me ajudando muito Me dando ótimas ideias Se inscreve no canal se você acabou de chegar Compre o batom daqui E vamos nessa Cansada de nunca encontrar o seu pincel na hora que você procura? Pois é, eu tava Por isso eu vou mostrar para vocês como fazer um organizador de pincéis Para você levar na viagem, para você colocar na bolsa E muito barato A única coisa basicamente que eu estou usando É essa folha aí de EVA Que ela é brilhosa Não precisa ser brilhosa Mas eu achei que dava um tchan, né? Que vocês me conhecem E sem falar também que ela é super barata Ela é um pouquinho, eu acho que R$1,00 mais cara que a normal E é muito fácil de encontrar Então primeiro você vai pegar um pincel Lógico, do mais alto que você tiver Você vai colocar ele E vai tirar uma medida Para que seus pincéis não fiquem pulando para fora Para que caibam todinhos lá dentro Depois disso você vai contar uns 2cm para cima Como o meu deu 21cm Eu sabia que só fazendo isso eu ia fazer tudo torto Eu fui no resto do papel E fui fazendo 21, 21, 21 e marcando com um tracinho Aí depois eu só liguei de um tracinho para o outro E cortei E agora com o resto que sobrou A gente vai tirar um tamanho um pouco menor Para sobrar a parte dos pincéis para cima Mas que encaixe o cabo do pincel só Vai fazer o mesmo esquema Cortar retinho Tirar a medida e tudo mais Agora você vai encaixar a sua régua E vai apertar com o lápis Tem que ser um lápis, tá? Porque o lápis não aparece E vai passar com ele bem retinho Apertando bem para que fique visível Essa dobrinha lá do outro lado Que é ele que vai delimitar as divisórias Faça espaços maiores E espaços menores Para caber tanto os pincéis mais grossos Quanto os pincéis mais finos E agora com a cola quente Você vai começar a colar um no outro Primeiro você passa a cola de um lado Aí você vai virar E você vai ver que embaixo Vai estar desenhadinha a divisória Que a gente fez com a régua anteriormente É só você passar a cola quente Bem nesse risquinho E ir na parte de baixo também E apertar Para ficar essa barriguinha Assim para encaixar bem o pincel Eu estou colocando o meu lápis Então antes de eu virar E apertar a cola quente Tem o lápis lá, ó Então tá vendo que ele faz essa pancinha aí Ó, para vocês verem de um outro ângulo Eu passo bem certinho no risquinho Passo na parte de baixo E viro com o lápis Aí eu aperto bem Tenho certeza que a cola colou Muito bem certinho E passo para a próxima E vou fazendo em todas as linhas Que eu desenhei Essa parte é muito opcional E eu nem sei se funciona mesmo Eu só estou usando Porque eu tinha em casa E falei, ah, vamos usar Que é o impermeabilizante Para eu conseguir lavar ele depois E aí depois que terminar tudo Você vai ver que vai conseguir girar E vai ter um porta-pincéis redondos Mas você precisa prender ele, né? Por isso eu vou fazer uma bolinha Com cola quente Na parte que sobrou Vou colocar um fio Estou colocando um fio de lã Porque é mais grossinho E em cima dessa cola quente Desse fio ainda molhado Eu vou colocar um botão Eu peguei um botão grande Que eu comprei em casa de armarinhos Mas tem muita gente Que já tem um botão em casa Então você usa o que você tiver Na outra parte Assim, com ele ainda enrolado Você tira uma medida E coloca um segundo botão Deixe uma quantidade de fio Que seja o suficiente Para enrolar entre os dois botões E que tenha uma sobra Para você conseguir enrolar E desenrolar tranquilamente Gente, é muito fácil Você prender o seu porta-pincéis E desprender E fica muito lindo Vocês não acham? Ai, estou tão feliz Estou tão orgulhosa Agora é só você colocar Os seus pincéis Enrolar Levar para onde você quiser E sempre saber Onde eles estão E sempre saber Que eles estão organizadinhos Essa não é das dicas mais fáceis Que eu vou mostrar hoje Mas vocês me pediram Muito, 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 muito E eu tentei muito, muito, muito E essa foi a melhor forma Que eu achei De fazer um cílios postiços Aceitável para vocês Primeiro você vai pegar uma linha É bom que essa linha seja preta, né gente? Mas como não tinha preta Vai essa douradinha aí mesmo Eu estou passando em cola de scrapbook Mas pode ser cola branca também E você vai colocar ela Num molde arredondado Para que seus cílios Fiquem redondinho depois Na hora que a cola secar Aí você tira os excessos De um lado e do outro E pega os fios Que você vai começar A fazer de cílios Você pode usar cabelo de aplique Você pode usar O seu próprio cabelo Você pode usar cabelo de peruca E eu estou usando O cabelo de quem? Do maridão Porque ele já é cacheadinho E já tem uma voltinha para cima Aí você vai pegar Com um super bonder E vai ficar molhando A pontinha do cabelo E vai encaixar Essa pontinha no fio Outro jeito mais fácil também Que eu achei Até mais fácil Do que colocar no copinho Foi enrolar no dedo Assim ele já ficou meio arredondado E eu consegui fazer certinho Só que você tem que tomar cuidado Se for aí fazer assim Para não colar com o super bonde O dedo de vocês Não é não? E aí você vai encaixando Fiozinho por fiozinho Depois de colocar todos eles Você vai passar uma segunda Quantidade de super bonde Para deixar eles bem certinho E não ficarem caindo depois Esperar secar Tirar os excessos Cortar as partezinhas de baixo Porque alguns fiozinhos Vão ficando para cima E para outro Então você tem que cortar bem certinho Para não machucar Passar a cola E eu estou colando o meu Com cola normal Cola de cílios postiços E pronto gente Olha Não fica a coisa mais certinha do mundo Mas mano Para ser algo que eu fiz em casa Realmente deu um tchan Essa é uma ideia muito simples De você fazer um lip balm Sem usar manteiga de cacau Eu já mostrei muitas técnicas Aqui para vocês E a maioria Vai manteiga de cacau E vocês pediram algo diferente Por isso eu estou tirando Raspando uma sombra Na verdade duas Porque eu quero um tom assim Eu não quero que fique muito rosa Mas também não quero que fique muito marrom Peguei um pouco de óleo de coco E cozinhei Exatamente Coloquei numa concha E levei para ferver em cima de uma vela Você não pode levar no fogo muito alto Para deixar o seu lip balm Um pouquinho mais duro Você pode cortar uns pedacinhos da vela mesmo Uns pedacinhos limpinhos E colocar aí dentro também Que ele vai ficar bem firminho Mas mesmo assim vai continuar muito bom E muito hidratante A hora que ele ficar líquido Desse jeito Você vai colocar em um potinho E vai estar pronto o seu lip balm Mas espera um pouquinho Que nós já vamos falar disso Tá Agora eu vou mostrar Como fazer um corretivo mão na roda Assim para você usar nas emergências Primeiro você vai precisar De um hidratante O hidratante tem que ser firme Bem firminho Eu estou usando esse da Nivea Porque senão não dá certo Tá Principalmente para o que nós vamos fazer Aqui hoje E aí você vai raspar Bastantão De pó Aquele pó que você não usa Aquele pó que era de uma cor Que você não gosta muito Aquele pó que não era De uma qualidade lá Tão boa Você vai raspar ele E vai colocar dentro Desse hidratante Depois disso Você tem que colocar um pouco De protetor solar Mas como eu não tinha Nenhum protetor solar puro Eu estou colocando Essa Sei lá que negócio é esse Creme E um hidratante Com cor Era a única coisa Que tinha proteção solar Que eu achei na minha casa Então foi ele mesmo Aí você mistura 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 Vai fazendo o teste Na mão Para ver se a cobertura Dele ficou boa E quando você ver Que está tcham Está pronto E agora gente Eu vou dar uma dica Muito power Para vocês Eu vou fazer Uma maquiagem dupla Usando um potinho De Elos Primeiro você vai Separar as três partes Porque assim ele tem Três partes Vai limpar bem Em um dos lados Eu vou colocar O meu gloss Que eu acabei de mostrar Para vocês Como é que faz Lembrando que se você Está usando essa parte Com a borrachinha É importante você Preencher ele Só até a borrachinha Não só para cima não Porque senão ele vai Acabar sujando o outro lado No outro lado Eu vou colocar O meu corretivo Que eu acabei de mostrar Também como é que faz Depois que você preencher Os dois lados Você vai pegar aquela Rodinha do meio lá E vai tirar Esses negocinhos aí Que tem no centro Vai deixar ali o oco Aí é só você encaixar Rosquear E na hora que você precisar Na hora que você sair Que você estiver numa festa Você tem um potinho de Elos Que é dois em um Um corretivo Para cobrir as olheiras Porque ninguém merece E um lip balm maravilhoso Para você ficar com a boquinha Sempre hidratada Tchau I can't breathe I can't hear I can't see When your eyes Will stop looking at me And the words That you said last night They will echo Through my mind Said they will echo Through my mind I can't breathe I can't hear I can't see When your eyes Will stop looking at me